Fala galera, linda a saída de hoje vai ser com essa joinha aí Dá uma saída de pelo menos uns 15km Na ida vai ser mais suave, na volta vai ser mais hard Então vamos nessa Por enquanto tudo tranquilo galera, acabei de subir o primeiro viaduto A bateria tá com 40.2, 100% né Vamos continuando, daqui a pouco eu passo números aí de que tá sendo gravado o velocímetro no GPS Então por aqui galera, segundo viaduto Que é porque é embaçado você filmar Porque a maçaneta é bem do lado oposto do acelerador Aí ou você filma ou você anda Deixa eu dar uma paradinha aqui pra dar mais uma conferida Bateria ainda tá 100% 39.7 Vamos ligar a ponte aqui galera Daqui a pouco eu dou uma paradinha pra ver como é que tá a bateria Deixa eu parar aqui logo porque eu vou ter que botar o celular no bolso Aqui ó, isso aqui é a ponta do Rio Pochim Entrada do conjunto Augusto Franco Dá uma olhadinha aqui agora A bateria dela tá em 39.5 100% Agora eu vou passar pra vocês informações do GPS Galera, eu dei uma paradinha aqui pra passar pra vocês as informações O tempo de 18 minutos A distância de 4.27 km Máxima de 27 km por hora E média de 16 Vamos embora Uma paradinha pra registro galera Tô aqui no Augusto Franco Canal Não sei não Que canal é esse Vou esperar um pouquinho Bateria Não dá pra ver não 96% 39.3 Vamos lá Continuando Vê se focaliza Focalizou Agora sim Pronto Tá aí galera 97% 39.3 Pronto galera Tá aí Tempo de 28 minutos Máxima de 28 km por hora 17 de média 6.87 km Vamos lá Galerinha já tô por aqui Tá um tec-tec aqui na roda traseira Que eu vou ver o que é Daqui a pouco Bom é que pneu no furo aqui né Que é colmeia Tá meio estranho Daqui a pouco eu vejo Agora não Primeiro tem que encostar lá no rinodecente Ficando Daqui a pouquinho A rodada vai ser curta galera Vai ser só 15 km Eu acho 15, 16 km no máximo Ainda vou pegar a Dereck daqui a pouco Paralinha com registro Aqui galera 25% de bateria 35% de bateria 39.2 Eu vou mostrar pra vocês agora Quantos quilômetros eu rodei 36 minutos Distância de 8.41 28 de máxima E 16 de média Voltando Voltando Que não vem carro Vamos embora Vamos dar uma paradinha Pra aquele velho registro Aqui ó Vou agitar a câmera E aí garoto 46 minutos 32 de máxima 11 km de distância 17 de média Vamos embora A bateria segue aqui com 90% 38.8 Registrando aqui galera Mais uma ponte subindo Veja só Aqui a ponte que também Atravessa o rio Que eu passei nesse instante Que é o rio Cochim E lá do outro lado Tem a ponte Que é do caso do conjunto que eu moro Que é o conjunto Santa Lúcia Que também passa esse rio por ele Tô por aqui ó Bateria 86% 38.4.5 E vamos seguir agora com Os dados O GPS Vai galera O tempo de 50 minutos A distância de 12 km 1.59 Máxima de 32 km por hora E média de 17 E vamos simbora Pronto galera Acabei de chegar Agora na volta eu vim no modo mais hard No modo mais agressivo Bati aqui ó 35 km por hora Uma hora de tempo 16.69 km 17 de média Bateria 68 Deixa eu puxar aqui Um ladinho aqui Um ladinho aqui Vou fazer uma sombrinha aqui Pra ver Não dá não Agora 37.1 Top demais E aí Tá bom Tchau Tá bom Tchau 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 Tchau